Oi, oi meu bem, bom dia. Hoje vou pra um casamento, vou gravar um vlog pra vocês no final de semana. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Acordei há pouco tempo, já tomei o meu banho, agora são 8h30. E eu vou tentar secar o meu cabelo naturalmente, porque o meu secador não presta mais. E vou pintar as minhas unhas enquanto isso, então vou lá pro sol. Vou secar bem com a toalha e meu cabelo e vou ir pintando a unha até dar a hora. Gente, esse esmalte aqui eu comprei ontem, eu fiz até um vídeo aqui de comprinhas de autocuidado no canal. E ele é super lindo, olha só. Lá dentro eu mostro melhor pra vocês, porque aqui tá na claridade, tá contra o sol, aí não tá dando pra ver direito. Mas ele é tão lindo, ele é um verde água. A cor dele é o Mentaliza. Pronto gente, sequei o meu cabelo. Secou quase 100%. E aí agora só falta um pouquinho aqui atrás, só que dá tempo, é o tempo de eu fazer minha maquiagem. As unhas ainda não estão prontas, tá gente? Eu borrei uma aqui, então eu vou tirar. E ainda vai faltar desborrar, mas isso eu faço até no carro ainda, que é rapidinho. Como eu já hidratei meu rosto, já vou aplicando a base. Vou borrar a unha de novo, então eu vou deixar pra fazer só quando eu terminar. Vou pegar minha esponjinha da Marsa Ad, vou colocar um pouquinho de bruma pra ela ficar molhadinha. E venho espalhando. Gente, eu vou me arrumar aqui. Quando eu estiver pronta, eu mostro pra vocês o resultado. Mas ainda não tenho certeza do que que eu vou fazer no meu olho. Vou passar uma sombra, mas não sei a cor ainda. E mostro o meu look pra vocês. Vou usar um vestido maravilhoso. Muito lindo mesmo. Então até daqui a pouquinho com o resultado. E o meu look ficou assim, gente. Olha só. Coloquei esse saltinho preto aqui também. E fiz um rabo de cavalo. Nas pontas eu fiz babyliss. Olha só. Meu cabelo tá tão grande, gente. E é isso. Esse foi meu look. E a make que eu fiz foi essa. Olha só. Bem nude. Fiz os olhos marrons e coloquei esse batom aqui nude. E as unhas estão assim. Olhem só. Combinou bastante com o vestido, né? Gostei muito. Agora a gente já tá saindo aqui do casamento. E estamos indo pra festa. E aí E aí Gente, já cheguei. E passei lá em casa. Peguei minha mãe. A gente já tá aqui na casa da minha avó. Porque amanhã temos o almoço pra ir. Então minha mãe tá ali, ó. E já vou dormir. Tô morrendo de sono. Porque eu acordei mais cedo hoje, né? Pra fazer tudo que eu tinha que fazer. Eu ainda queria editar o vídeo. Mas eu só consegui editar um pouquinho. Então vou começar a editar amanhã de manhã. Pra soltar antes de meio-dia. Antes de ir pro almoço, né? Pra vocês. E é isso. Boa noite. Até amanhã. Oi, pessoal. Bom dia. Hoje é outro dia, né? Domingo. E como eu falei pra vocês, hoje temos o almoço. Já editei o vídeo que eu tinha pra editar. Agora são 11 horas da manhã. Vai dar em 10h57. E tô pensando se eu já vou tomar meu banho pra me arrumar. Ou eu espero mais um pouquinho. Ontem a gente acabou ficando até a noite mesmo lá no casamento. Por isso eu não gravei mais nada pra vocês. Só quando eu cheguei aqui. Porque a gente já foi sair de lá. Era seis e meia. Chegamos aqui na casa da minha avó. Umas sete e meia, mais ou menos. Já estou pronta. Coloquei aqui um vestido. E fiz essa make. Bem básica. Vou passar um gloss ainda. Eu vou ver se eu encontro aqui. Que eu não sei se eu trouxe. E... Olha só o meu look. É um vestidinho de magas bufantes. E nos pega essa sandália aqui que eu coloquei. E é isso. Estamos indo lá. Chegamos, gente. Nem gravei muito pra vocês. Aí minha mãe e minha avó já estão chegando ali. Eu vim primeiro com o Pedro. E... Meu avô também já chegou. Agora estamos esperando elas. E vou comer os docinhos que sobraram de ontem com o Pedro. Que ele está me cobrando desde ontem. Que eu deixei tudo na minha bolsa, né? E a gente guardou os nossos. Gente, viemos aqui no shopping. Hoje é outro dia. Vou continuar gravando hoje pra vocês. Acabei de passar e peguei uns óleos essenciais. Depois mostro pra vocês. E agora a gente está vindo comprar meu anel de fumatura. E agora a gente está vindo com o coração. Olha isso. Olha isso. Olha o detalhe. Esse verde está lindo com o coração. Prontinho, gente. Acabamos de sair lá da loja. Já escolhi meu anel. Depois vocês vão ver. Olha isso. Gente, vou mostrar os óleos pra vocês que eu comprei. Ó. Eles são da Doterra. Eu peguei esse aqui de limão siciliano. O de lavanda. Esse daqui que é de capim-limão. De hortelã-pimenta. E esse aqui. De laranja selvagem. Aí eu vou deixar eles aqui guardadinhos. Que nem pode ficar exposto muito ao sol a luz, né? Então vou deixar eles aqui. Que aí fica mais escuro. E aqui está o meu anel de fumatura. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Só quem ficou até essa parte do vídeo. A gente vai ver. Até agora, né? Depois vai ver só no outro vídeo da formatura mesmo. No dia da formatura. Olha, gente. Que gracinha. Veio nesse chapéu de formatura. Dos formandos, né? E olha só, gente. O que eu escolhi. E tem a pedrinha no verde água. Bem bonito. Quase um azulzinho. O que vocês acharam? Vou deixar aqui guardadinho só pro dia mesmo. Coloquei o meu pijama. Agora eu vou passar o meu creminho pra dormir, gente. Já tomei banho, tá? E olha só. Vou usar esse daqui que eu comprei. Mostrei no último vídeo pra vocês. De comprinhas. E ele é muito bom, gente. É de camomila. Eu pensei que era lavanda. Porque ele é roxinho assim. Mas é camomila. E esse foi o vídeo, meu bem. Espero muito que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E deixar seu like. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.